Eu tanto que lutei por esse cara passeando dessa vida, Jesus, que Deus sabe, meu Deus. Na noite desta quarta-feira 24, um homem identificado como Marcelo Silva, de 34 anos, foi assassinado a tiros às margens do rio Capibaribe, no trecho que divide Santa Cruz do Capibaribe e São Domingos. A vítima era usuário de drogas, e para saber mais detalhes a respeito dessa situação e da convivência da vítima com a família, eu converso com a irmã dele, a Eliana, que vai trazer mais informações. Eliana, boa noite, sei que é um momento bastante difícil, a nossa equipe deseja todo o conforto à família, toda a família que passa por um momento como esse, e diante de uma situação lamentável como essa, como era a convivência do seu irmão com a família? Com a gente, era de boa, ele entrou no mundo das drogas, mas sempre respeitou a gente, não era gente ruim, nunca... Eu sei lá, mas ia falar, porque eu estou tão nervosa. Mas o que a gente tentou muito, tirar ele dessa vida do crime, tirar a vida das drogas, mas ele não quis. Então, minha filha, é isso. Oi, Eliana, pelo que a gente pôde acompanhar ali perto, no momento em que o corpo estava sendo recolhido, é que você disse que a família deu bastante conselho ao Marcelo, não é verdade? Muito, 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 correi muito atrás dele, para internar ele, para atrair ele dessa vida. Aí, depois que minha mãe morreu, aí foi que ele ficou mais desbaratinado, nós sempre correndo atrás dele, ele descabeçou e não quis mais saber da vida. Nós já estávamos esperando, qualquer hora, qualquer momento chegar essa notícia, mas não estou cedo, porque faz só dois meses que nós enterrando nossa mãe. Eu pensava que ele ia criar mais juízes, mas não deu certo. E Deus tomou de conta. É um fato bastante lamentável, porque há apenas dois meses vocês perderam a mãe de vocês e agora perder um irmão é um momento bastante difícil, não é isso? É sim, minha filha, é sim. E só quem está segurando nós é Deus, porque nós não sabemos como é que está se mantendo, não. Nós não sabemos de jeito nenhum. E nós estamos levando a vida do jeito que Deus quer. É sempre esperando uma notícia após a outra. E assim estamos vivendo. Oi, Eliana, o Marcelo era usuário de drogas, mas ele chegou a relatar para os familiares se estava sofrendo algum tipo de ameaça, se estava devendo alguma quantidade de entorpecente que ele tenha comprado e não pagou, enfim, coisas dessa natureza. Não, até a gente nele não chegava, não, porque a gente que vinha procurar ele aqui em Santa Cruz, quando nós sabíamos que ele estava em algum canto, aí nós trazíamos uma feirinha para ele, trazíamos um dinheiro para ele comprar uma roupinha. E ali nós só via Marcelo de Veneta, quando ele ia na casa de minha irmã, que ele sabia qual é o dia que nós vinha, nós vinha toda segunda-feira para cá. Aí ele ia lá na casa de minha irmã, ficava um pouco com a gente lá, pegava as coisinhas de comer e ia-se embora. O Marcelo tinha filhos? Tinha, tinha quatro filhos. Inclusive era casado, não é verdade? É, estava casado, aí se deixou, estava com uma parceira agora, estava com ela agora, aí a gente não sabe parar dela, não. Ô Eliana, inclusive, alguns boatos por aqui é de que essa parceira estaria no momento do crime, não é verdade? Assim a gente ficou sabendo, ela e mais outra pessoa. Diz que estava ela e mais outro rapaz junto com ele. E agora o que vocês esperam é que a polícia civil investigue o caso para chegar até a elucidação do crime? É sim, e quem fez isso que paga, em nome de Jesus, porque a justiça da terra é falha, mas a de Deus não falha não, porque a gente vê, porque tem na Bíblia que com ferro, ferre, mas com ferro será ferido. Do jeito que fizeram com ele, vai acontecer do mesmo jeito, porque Deus existe. Eu tenho fé lá naquele lado de cima. A gente não vai fazer nada, a gente só quer justiça pela terra e pelo lado do céu. Enquanto a da terra falhar, a de Deus não falha não, a de Deus demora, mas chega. E assim nós vamos vivendo com a palavra de Deus. A gente deseja de verdade nossas condolências, que Deus possa confortar o coração de toda a família e que, mais uma vez, vocês esperam por justiça, tanto pela de Deus quanto pela da terra. É sim, meu filho, é sim. E Deus está me de conta. Deus está me de conta de quem fez e Deus quem sabe o que faz. Não é isso? Então, obrigado, viu? Amém. Amém. Obrigado.